E nós queremos estudar essa dinâmica, como é que o intermediário, o capacitador, trabalha e tem melhor resultado. Obviamente, esse modelo vai estar disponível na internet. As pessoas que quiserem maior detalhamento, por favor, entrem em contato conosco. Nós teremos o máximo prazer em dar mais subsídios para o entendimento dessa questão que nós colocamos aqui. Eu quero ir aos finalmentes, que acho que são mais interessantes, que é conhecer as pessoas que participaram conosco dessa tarefa. Aqui estão os dois implementadores, a Gabriela e o Floriano, que entre nós, na intimidade, chamávamos de Romano. Se tornou amigo nosso e da garotada. A experiência foi lá no Colégio Estadual de Piranema, na região periférica ou rural de Itaguaí. Os alunos e outras escolas foram envolvidos nesta experiência. Vieram de Itaguaí, de Seropédica, de Angra dos Reis, de Paraty, de Mangaraty. Vieram 21 alunos, acabou acontecendo mais um no grupo. E eles até ficam fora do estudo que nós fizemos de perfil dessa comunidade usuária e participante dessa experiência. Dos 21, nós perguntamos quantas pessoas moravam em casa, para ter uma ideia, e nós verificamos que uma família tinha 12 pessoas, mas a maioria delas tinha 4 pessoas. Você vê como a estrutura social brasileira vem mudando. O Rio de Janeiro não é típico. A situação do Rio de Janeiro, comparativamente com outros estados, é relativamente melhor. Eu não vou universalizar esses números. É apenas um caso que deve ser visto como tal. Quantas pessoas trabalham na família? Vocês veem aí os resultados, claramente. A maioria tem duas pessoas na família, provendo e buscando recursos para manutenção da unidade familiar. A renda familiar está aí. Esse é o salário mínimo nacional. Há já visto que no Rio de Janeiro o salário mínimo parece que é um pouquinho melhor do que o salário que se pratica no resto do país, pelo menos culturalmente ou contratualmente. E perguntamos também sobre os aparelhos que eles utilizam em casa. Vocês veem que hoje a televisão está aí, nesses primeiros grupos. Ele está praticamente em quase todas as casas. Mas o básico é o fogão. O fogão, geladeira e televisão costumam ser as primeiras prioridades na aquisição de eletrodomésticos. E isso nos surpreendeu. Nós perguntamos se eles tinham computador em casa e chegamos à conclusão de que muitos efetivamente tinham. Desses 21, 10 tinham. O que é surpreendente. Você tem acesso à internet em algum lugar? Eles disseram, vejam, que sim. Um número significativo, quase todos. E, lógico, porque há outras oportunidades, além da própria casa. Eles estão indo principalmente às land houses, à casa de amigos. Eles têm no colégio. Enfim, há toda uma socialização desses meios de acesso à internet. O que prova que as pessoas encontram seus caminhos, quando a sociedade, ou o Estado, ou o governo não é capaz de prover. Bom, essas foram algumas das respostas abertas que eles deram, que eles vão fazer. Ou eles acham que a internet pode ser útil na vida deles. Eu não vou ler. Vou ler um ou outro apenas, mas quase tudo. Jogar, baixar a apostila, namorar, aprender. Enfim, as pessoas têm a sua fantasia, elas têm a sua visão. E a gente começou esse treinamento exatamente tentando entender o que é que eles enxergavam, em que ponto eles estavam. E a metodologia levava que, ao final do treinamento, eles escrevessem como eles realmente enxergavam o ponto em que chegaram. Isso é que é muito interessante. Você perceber que há um crescimento e uma mudança de visão dessa questão depois do próprio treinamento. Esses são os meninos. Na minha idade, eu posso dizer que eles são meninos. Alguns já são adolescentes. Alguns já passaram até dos 20 anos de idade. Um grupo muito simpático. Esse sou eu, com o grupo. Tem 10 minutos ainda? Maravilha. Eu não vou usar esse tempo todo. Eu vou abrir mão dele. Aqui estou eu com a minha orientanda. Eu brinco com ela que ela é a minha desorientanda. Eu sempre trato que ela tenha máxima liberdade, que ela traga ideias, que ela quebre paradigmas, que ela busque coisas absolutamente novas, porque eu acho que essa é a nova forma de fazer ciência no mundo, a partir do pensamento complexo. Aqui são as atividades de laboratório, lá em Piraí, nesses últimos três dias. De novo, você vê a maneira relaxada, livre, bem casual, que os meninos usam na sua relação com a tecnologia, sem muita pompa, sem muita circunstância, bem desprovido de cerimônia. Isso é excelente. E, por último, eu deixei essa frase, que já foi dita, mas que vale a pena a gente repensá-la. É de um livro chamado Tecnologia e Inclusão Social, A Exclusão Social em Debate, acaba de ser publicado aqui em tradução no Brasil, de uma pessoa que passou dez anos estudando inclusão social, inclusive no Brasil, na Índia, na China, em vários países do mundo, principalmente em países de subdesenvolvimento ou de desenvolvimento relativo. E ele chegou a essa conclusão, que vale a pena a gente voltar a ela. Que os mesmos tipos de problemas ocorriam frequentemente em todo o mundo, na Índia, no Brasil, onde se quer que estejamos, já que esses projetos focalizavam muito mais o fornecimento de hardware e software e davam pouca atenção ao sistema social e humano. E que também deviam mudar para que a tecnologia fizesse a diferença. Eu acho que essa relação humana, quando a gente desce lá na estrutura social, a gente está na base do processo, é outra visão de mundo. É uma lição de humildade a gente sair pelo Brasil nessas diversas experiências, tendo contato com as comunidades, vendo como as pessoas são criativas, como elas estão dispostas a uma mudança, muito mais, às vezes, do que os seus próprios professores, porque são gerações muito mais abertas, essas transformações, do que aquelas que lhes precederam. Bom, esse é o nosso endereço, e agora nós vamos ao que eu acho muito mais importante, a entrega dos certificados, aqueles que passaram por esse curso. e agora nós vamos ao que eu acho muito mais aberto. Bom, eu lamentavelmente saí do treinamento, vim para cá e perdi a última escala do treinamento, assim que eu preferia que a própria colega Valéria explicasse, diante do que estamos. Foi feito pelos próprios meninos, garotos, rapazes, moças. Com licença, tentando auxiliar agora nesse término da apresentação do professor Miranda, a gente queria só mostrar para vocês, isso é um i, que é uma página que está na internet publicada, que foi produção dos meninos nessa semana, aqui tem a página que se chama Amigos Digitais, que foi uma escolha do nome feita por eles, toda a relação das escolas, os senhores podem depois observar, está publicada na internet, nós vamos passar o endereço. E temos também aqui o jornal, o Piração, todo publicado também, a imagem, bem como o mascote, são de autoria do Magdiel Mendel, que é um aluno da Escola Piranema. Esses textos foram feitos pelos meninos, e, além disso, nós temos todos os projetos, os relatos, os dados que foram colhidos na capacitação, bem como as fotos dentro de uma galeria diária, e, principalmente, vamos ver se entra aqui, hoje foi o sexto dia e o último, que é o sábado, essa foi a saída deles da escola, o trajeto deles até aqui, culminando com a participação deles aqui no PNL Telebrasil. A gente pode ir sempre atualizando. E, finalmente, essa foi a produção. Não sei se tem mais coisa nova. Houve também treinamento para uma rádio digital, e eu acho que esse é o ponto mais interessante, de a gente terminar um seminário dessa natureza, no produto final daquilo que a gente persegue com todo esse processo. Muito obrigado. Vamos dar início agora à cerimônia de entrega dos certificados aos alunos da primeira capacitação de multiplicadoras GESAC, para fazer a entrega dos certificados. Chamamos Ronaldo Iabrude, presidente da Telebrasil, e Helio Omar Medeiros de Lima, diretor de inclusão digital. Vamos começar, então, chamando a aluna Alessandra Benfica e Lário. Por favor. Por favor. Amanda Cristina de Souza Assis Moroni, Arthur César Tavares Rodrigues, Daiana Mariano da Silva, Daniela Antunes da Silva, Estevão Francisco Silva, Hudson Vitalino Monfardini Braz, João Goulart da Silva, João Paulo de Oliveira Wenzel, João Paulo de Oliveira Wenzel, Joy Sugahara, Leandro da Silva Rocha, Luana Cândido da Silva, Gostaria de chamar ainda Magdiel Pereira Mendel. Marcelo Erick Alves Takaki, Marlon Vinícius de Lima, Marlon Vinícius de Lima, Michel de Oliveira Nunes, Michel Igor Lomeu Quintanilha da Silva, Raul Celso Braulio Pinto Vasco da Silva Lima, Rodrigo Silva de Moraes, Terence Carvalhosa da Silva, Viviane Marcelino Marinho, e ainda o Elton da Silva de Fátima. Salva-se para palmas. Convidamos agora a Ronaldo Iabrúdi, presidente da Tele Brasil, para fazer um encerramento oficial do encontro. Oi. Oi. Depende para quê? Claro. Alô. Alô. Quero que parabenizar o professor Miranda pelo projeto, pela apresentação, e ao mesmo tempo pedir permissão aos organizadores para fazer uma referência ao nome que não pode deixar de ser citado quando se fala em GESAC. Esse projeto que foi apresentado, ele tem a marca de uma pessoa aqui ausente, mas todos aqueles que o conheceram sabem que durante muito tempo, um ano e meio mais ou menos, GESAC se confundia com o nome de Antônio Albuquerque, que eu pediria uma salva de palmas para uma questão de justiça. Obrigado, secretário. Não sabia que era por um motivo tão nobre. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. São quase três horas e nós estamos com uma boa parte dos nossos participantes aqui presentes. e eu vou ser muito rápido, evidentemente.